Muito bem, a TV Boc News recebe o recordista de votos na Assembleia Legislativa aqui pela Baixada Santista, deputado estadual eleito pelo PSB, Caio França, que foi vereador em São Vicente, foi candidato a prefeito na última eleição em 2012 e agora faz uma visita depois de conseguir aí 123.138 votos, uma votação muito expressiva, o mais votado no seu partido em todo o estado. Caio, muito obrigado pela visita aqui ao Jornal Boc News, o que falar já para os seus eleitores, para aqueles que votaram em você, para aqueles que também não votaram, mas que conhecem, acompanham o seu trabalho, falar para a Baixada Santista quais são os principais desafios que você vai levar, vai assumir na Assembleia Legislativa a partir de 15 de março do ano que vem. Olha Douglas, primeiro agradecer, eu penso que é importante que a gente tenha gratidão também porque de fato a votação foi extremamente expressiva, superou as nossas expectativas, a gente sempre que entra numa disputa pensa em ganhar, mas sem dúvida 123 mil votos, sem dúvida cria uma responsabilidade ainda maior para nós, portanto agradecer muito a confiança em relação ao nosso nome. E ao mesmo tempo a garantir o compromisso de ser um deputado presente, um deputado próximo das pessoas, eu penso que essa é uma grande tarefa nossa, aproximar o mandato das pessoas e aí sem dúvida participar de todas as discussões que a Baixada precisa. A gente tem muitas coisas para fazer aqui ainda, com relação à mobilidade urbana, acompanhar de perto a obra do VLT que precisa ser estendida para a área continental de São Vicente. A questão da saúde pública hoje, que tem um atendimento muito centralizado aqui na cidade de Santos, que acaba absorvendo toda uma demanda regional. Eu penso muito que a gente precisa ampliar a rede de hospitais e de leitos e penso também que São Vicente tem que fazer parte desse investimento do Estado. Ampliação de rede de educação, ETEC e FATEC, que são dois instrumentos importantes que o Estado precisa ampliar. A gente tem aqui o polo industrial de Cubatão, o Porto de Santos, o turismo que precisa ser melhor aproveitado na Baixada. Portanto, são algumas das demandas. Além, claro, como você falou, o Vale do Ribeira também me deu uma grande votação. Portanto, o nosso compromisso também de trabalhar muito pelo Vale, que é uma região que precisa de mais do poder público. Agora, Caio, vamos fazer uma análise agora mais nacional, uma coisa mais ampla. O seu partido tinha uma candidata a presidente, a Marina Silva, que era o Eduardo Campos. A gente sabe o que aconteceu, a tragédia que aconteceu. A Marina sumiu, chegou a liderar as pesquisas, acabou tendo uma queda muito grande, foi vítima de ataques tanto de um lado quanto de outro. A Marina acabou ficando com 22 milhões de votos, não conseguiu ir para o segundo turno. Você, junto com o Márcio França, que é o vice-governador agora do Estado eleito, vice-governador de Tiraldo Alckmin, vocês já começam a pensar uma posição do partido para o segundo turno. Em São Paulo, o PSB está aliado com o PSDB. Mas, em nível nacional, é possível um apoio ao Aécio Neves? Eu penso que sim. A gente teve uma candidatura de oposição ao atual governo. Portanto, é natural que o nosso caminho seja para uma mudança. E hoje, de fato, quem representa a mudança da atual gestão é o Aécio Neves. A minha posição pessoal é de apoio total a ele. É claro, eu aprendi na minha vida, Douglas, agradecer. E o partido me ajudou muito nesse momento. Portanto, sou muito partidário e vou respeitar a decisão do partido. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos caminhar com o Aécio Neves. E nós temos tudo para ganhar essa eleição. É claro, o partido tem uma grande força no Nordeste. É importante a gente lembrar isso. A bancada nossa foi constituída, basicamente, 60% dela por deputados do Nordeste. É importante que a gente respeite isso. Mas eu penso que até eles mesmos, como você mesmo falou, o Pernambuco, que elegeu a maior parte dos nossos deputados, tem a tendência de apoiar o senador Aécio Neves. Portanto, a gente aqui em São Paulo se sente ainda mais à vontade para poder acompanhar e estar marchando junto com ele nesse segundo turno. Acho que é importante para o país essa nova opção. E o Aécio Neves, sem dúvida, é um sujeito preparado, experiente, com história na política e a gente acredita muito que pode fazer um grande governo. Muito bem. Então, eu quero aproveitar e agradecer ao deputado estadual eleito pelo PSB de São Paulo, Caio França, que foi eleito com 123 mil, 138 votos, como nós dissemos, uma votação muito expressiva. Ele que tem base em São Vicente e que teve uma votação muito grande aqui pela Baixada Santista e no Vale do Ribeiro. Então, quero te agradecer, Caio. Boa sorte para você e um bom mandato. Mais uma vez, agradeço a você, Douglas, o convite. As pessoas que nos acompanham, muito obrigado. Depois de uma eleição dura em São Vicente, que eu disputei em 2012, consegui dar a volta por cima, sem dúvida, tem um gosto especial. Então, muito obrigado a São Vicente, mas sem dúvida, a Baixada inteira pela confiança e ao Vale do Ribeiro também. Forte abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto